Obrigado! Hoje cedo acordei, mas sei lá Uma coisa diferente em mim O meu corpo arranhado sua Uma história sem começo e fim Ela entrou no meio da noite Tem a chave do meu coração De repente soltou os seus cabelos Me entreguei sem ter reação Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata certa pra matar Minha e seu refém não quer escravar Bandida, você atirou em mim A direção e acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas flores Estou vivendo na cela da paixão Eu fui condenado pelo amor Ela é perigo, é abrigo Uma mistura de querer e dor Era um pouco do fogo e do gelo Ela é sol, é chuva de perão Com seu charme me fez prisioneiro E bateu, é abrigo, é abrigo Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata certa pra matar E de seu refém não quer escravar Bandida, você atirou em mim A direção e acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Minha vida ficou na palma de suas flores Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata certa pra matar E de seu refém não quer escravar Bandida, você atirou em mim A direção e acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Minha vida ficou na palma de suas mãos Minha vida ficou na palma de suas mãos